Eu espero, é o mínimo que eu espero. Eu já sou gordo, Caio Ribeiro. E vê, o Dudu tá aqui já pronto pra entrar, vai sair o fome. Vai embora Dudu, vem pro jogo, um dos maiores ídolos do elenco. Essa semana voltou a especulação de interesse do jogo, apoiado pelo Allianz. Jajá, Caleb e Pochettino no Fortaleza. Jajá, Caleb e Pochettino, é o contra-ataque, é a resposta. Dudu, desvio pra trás. Aí o giro do Dudu, faz o toque por dentro, cai o Paulício. Descolou o levantamento, a defesa corta mal. Ela sobrou pro Dudu, tentou rolar pelo meio. Pega o placar e foi buscar o empate. Aí vem o Dudu, levantamento. João Ricardo tira... Jajá, Jajá, o Jajá e o Renato Kaiser. Agora vem o Palmeiras, devolução muito comprida. De presente pro Maurício, que acionou o Dudu. Tenta avançar pela esquerda, Flaco aguarda o cruzamento. Dois em cima do camisa sete do Verdão. Aí o Baixola tá cercado, tá marcado, fica sem a bola. E fica sem o lateral também. O Dudu jurava que a bola era do Palmeiras, o juiz deu a posse pro Fortaleza. Com o Hendrick no ano passado, também um garoto, liderando o Palmeiras na arrancada rumo ao título. Verdão que sonha com um tricampeonato consecutivo, que para ele é inédito e que até hoje só aconteceu. Batalhou por ali com o Pedro Augusto. Mola pela lateral e o arremesso é do Fortaleza. O Brits querendo cumprimentar o Dudu e o Dudu não está querendo saber de cumprimento coisa nenhuma, não. Dudu abre espaço pela esquerda, descola o levantão. Faz a inversão, bola longa no pé do Dudu. Bachola faz o toque para o Gomes. Dudu, no bate e rebate. Fabinho, cavadinha com o desvio, vai sobrar no Dudu. Ele domina, tenta avançar. O pessoal do Palmeiras fica... Você revê aqui o lance do Dudu com o Pikachu. Pita o árbitro! Vamos dar uma olhada então na classificação atualizada, porque muita coisa aconteceu.